Promover, apoiar e proteger o aleitamento materno. Esse é o foco da Semana do Aleitamento em Rolândia. Uma série de atividades públicas e gratuitas serão realizadas para lembrar gestantes e mamães sobre a importância de amamentar. O aleitamento materno é de suma importância nos primeiros anos de vida do bebê. Nos primeiros dias de vida do bebê, na verdade, que seria desde recém-nascido. E a gente preconiza que esse aleitamento materno seja dado até os seis meses de idade. Porque, na verdade, é a primeira vacina natural que o bebê está recebendo da sua mãe. Porque contém tudo o que a criança precisa e evita uma série de doenças futuras. Uma desidratação, uma infecção, que é muito bom mesmo. O primeiro evento será na sexta-feira, dia 4. Uma passeata de conscientização sobre o aleitamento. Nós sairemos daqui, de frente da Secretaria de Saúde, fazendo uma caminhada em prol do aleitamento materno. Então, nós vamos fazer uma caminhada passando pela Santos Dumont, Monteiro Lobato, Interventor Manuel Riba e Expedicionários. E vamos estar finalizando na igreja, ali, Matriz, na Praça, onde nós vamos estar com as mãezinhas. Essas mãezinhas que amamentam, elas fazem parte ali do Poço de Leite Único Amor, onde nós temos a nossa nutricionista, a Edna, que é responsável e coordenadora por esse Poço de Leite Único Amor. E aí, ela vai estar ali com as mãezinhas, fazendo uma massinha, que seria o ato de amamentar também ali com essas mães ali, que fazem, estão sempre presentes ali no Poço de Leite. Sueli, mas para as mães que às vezes não participam dessas ações que você falou em relação ao aleitamento materno, mas elas querem ajudar a divulgar, a mostrar a importância de estar amamentando os bebês. Elas também podem participar. Eu faço um convite a todas elas que venham junto com a gente nessa caminhada, em prol do aleitamento materno. E assim, faço um convite também, que na verdade está sendo feito já pelas agentes de saúde e todas as UBS, pelas enfermeiras responsáveis pelas UBS. Mas eu aproveito para fazer um convite a todas as gestantes e futuras mamães que estarão amamentando, que é um ato de amor e de carinho mesmo, que venham com a gente nessa caminhada, para que a gente possa estar mostrando que o ato de amamentar é um ato de amor, de carinho e de muita responsabilidade com a mãe junto ao seu bebê ali, para o futuro.